É um paredão absoluto minha gente, no Arraia da Paulita Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró da Paulita dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, vai no chão Carolina vai no chão, vai no chão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo, viva São João Tô com fogo no pepecão, tô com fogo no pepecão Tô com fogo no pepecão, descendo até o chão Eu desço no paredão, desço no paredão Eu desço no paredão, descendo até o chão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró da Paulita dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina foi no chão, vai no chão Carolina vai no chão, vai no chão Tá com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo Eu tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Ataca o povo, viva São João No paredão, desce no paredão Desce no paredão, desce até o chão Paredão absoluto, alasque o céu safadinho Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró da Pauleta dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina vai no chão Carolina vai no chão, vai no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Alô, alô, oi, oi, um, dois, três, teste Retoma aí vai, alô, 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 miro Ela vai começar, vai começar o Arraia da Pauleta com a gente É o Arraia da Pauletinha O verdadeiro, um cachaceiro desse de pé de balcão Resolveu ser São Ponteiro lá na nossa região Conjuntivo, vida, pegou fama no sertão O lugar que ele passava de dor e que ele tocava servia de malhação Pouponou, 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 pouponou Pouponou, 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 pouponou Pouponou, 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 pouponou Uma poeira levantando e os cababecos gritando Dizendo, cojudo, pouponou Traga, bebida, miro Uma poeira levantando e os cababecos gritando Dizendo, cojudo, pouponou Pouponou, 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 pouponou Pouponou, pouponou, pouponou Uma poeira levantando e os cababecos gritando Dizendo, cojudo, pouponou Um, dois, um, dois Pou ração descanadinho Toca pagulho fechado Mas a música não saia O tríanglo era uma rame E a facada não tinha Zabumba, cinco lord Ninguém ouvia Pois o giro era rasgado E o povo toda agarrado Sem saber pra onde ia Pouponou, 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 pouponou Pouponou, 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 pouponou Pouponou, pouponou, pouponou A poeira levantando e os caba dedos gritando Dizendo o conjunto bom Ai, palmetinha Uma raia da palmetinha Pode pegar sua dama porque agora vai começar Vai começar uma raia da palmetinha Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria com mais de mil Pelos valhões a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sempre os mil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria com mais de mil Pelos valhões a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sempre os mil A menina dá brincadeira né Mamonha e café sempre na mesa E as moreninhas pra seguir com alegria Quando for do outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano não pago mais aluguel Vou comprar um meu terreno Fazer a casa namorada Pelos valhões a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sempre os mil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria com mais de mil Pelos valhões a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sempre os mil É o arraial da boleta minha gente O arraial da palmetinha Carolina foi pro céu Carolina foi pro céu Pra dançar no jê-jê-jê Carolina foi pro céu Todo mundo é caidinho Carolina foi pro céu Pelo cheiro que ela tem Carolina foi pro céu Carolina Gente que nunca dançou Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Um, 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 um Carolina Um, 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 um Carolina Um, 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 um Carolina Todo mundo tava lá Carolina Um, 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 um Carolina Um, 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 um Carolina Foi jogando o delegado Carolina Pra apoiar os que dançar Carolina O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Um, 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 um Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina E no fim também cheirava Carolina Um, um, um Carolina Um, 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 um Carolina Aí chega o dono da casa O dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de Dona Carolina Dona Carolina vem cá O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô Segue esse nome A invenção do povo é? Então dá licença Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Eu quisera estar por lá Carolina Pra dançar contigo o short Carolina Eu vou brindar um cheirinho Carolina E fungar no teu cangote Um, 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 um Carolina Um, um, um Uma vizinha Um, um, um Carolina E fungar no teu cangote Uma vizinha Um, um, um 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 Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, 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 um, um É uma raia da polenta, minha gente Uma raia da polenta Manda caro quando flora lá na seca É um sino que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia cupida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais este timão Ela só quer, talvez em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonha na acordada O pai levantou, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando pra de lado e de logo em surdina Que o mal é da idade e é pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Traga a bebida, pirou Hum, quem tãozinho O amor não me pôsinho O mandacaro quando flora lá na seca É um sino que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia poupida não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado não quer mais este timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonha na acordada O pai levando por a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor examina Chamando o pai de lado, tem que logo escudina E o mal é da idade, que é pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em porrosar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em porrosar Ô, virou! Aí a tua saponada E o gaiteiro morreu Eita, porra, o sombó É uma raia da polenta Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até o freio, naquele caiu não caiu Parecia até o freio, naquele vaiu não vai Parecia até o freio, naquele caiu não vai Parecia até o freio, naquele vaiu não vai Entra com a saco, com a saco dança agora Na danca do com saco não fica com a sacou Entra com a saco, welmode Eita, porra, o sombó dança agora Na dança do com saco não fica com a sacou Onde eu sonhei, que tava e gostou Passando pra nós, moço, pra voar de nossa cor Parecia até o freio, naquele caiu não cai Parecia até o freio, naquele vai ou não vai Parecia até o freio, naquele caiu não vai Parecia até o freio, naquele vai ou não vai Trago com o saco, com o saco dança agora Na dança do com o saco, não fica com o saco Trago com o saco, com o saco dança agora Na dança do com o saco, não fica com o saco Só puxando um folhezinho aqui Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois É, é, que tá um chotezinho Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na doate com sacou Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na doate com sacou Parecia até o freno, naquele cair não cai Parecia até o freno, naquele baião não vai Parecia até o freno, naquele cair não vai Parecia até o freno, naquele baião não vai Pareco, saco, saco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco Pareco, saco, saco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco Pareco, saco, saco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco Pareco, saco, saco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco Vídeos pra puxar no fole, Vídeos pra puxar no fole